Olá, boa noite. Este de quarta-feira está começando mais um plano de jogo e olha só o que preparamos para você na edição de hoje. Inter não sai de um empate no Beira-Rio e está em sexto na Série B. Juventude é surpreendido no Jacone pelo Brasil de Pelotas. Seleção de handball vence outra partida pelo Pan-Americano e uma entrevista sobre maratona aquática. Começamos falando de Inter e Paraná. O Colorado mais uma vez não conseguiu sair de um empate na Série B, mas dessa vez, sendo no Beira-Rio, a notícia desapontou ainda mais. Principalmente o torcedor vermelho, que começa a se preocupar com o mau futebol apresentado pela equipe. No primeiro tempo, pouca produção e nada de chances de gol. Os dois times se mostraram pouco criativos. O Inter, mesmo jogando em casa, não ofereceu perigo ao adversário. Segunda etapa, aos 25 minutos, o lance mais perigoso criado pelo Inter. D'Alessandro Cruza e o zagueiro Brock do Paraná corta a bola que tinha endereço certo na cabeça de Brenner. Depois disso, quem levou algum perigo foi o Paraná. Robson entra dribles na área colorada. Cai e, na sequência da jogada, o Paraná faz o gol. Mas o juiz já tinha parado o lance, acusando o jogador paranista de simulação de falta. O Paraná ainda deu trabalho para o goleiro colorado Danilo Fernandes, nesta falta de Robson e neste cruzamento perigoso na área do Inter. E foi isso. É o terceiro empate seguido do Inter. E pelo outro jogo envolvendo gaúchos, o Brasil de Pelotas foi até Caxias do Sul enfrentar o líder invicto Juventude. E saiu de lá com três pontos na bagagem e a quinta colocação no campeonato. A papada caxiense segue líder apesar da derrota. Juventude, líder do campeonato, começou assustando o gol de Martini com este chute de Wallacer depois do escanteio. O Brasil responde com Bruno Lopes depois do erro do goleiro Matheus na saída de bola. Aos 29 minutos, Rafinha recebe pelo lado esquerdo, corta para o meio e de fora da área acerta um belo chute Brasil 1 a 0. Na segunda etapa, o Juventude, empurrado por sua torcida, vai ao ataque e Caprini chuta do meio da rua. O goleiro Martini faz a defesa e no rebote Ramon empurra a bola para o gol. A bola ainda toca no zagueiro Evaldo que não consegue cortar. Tudo igual no Giacone. Ramon comemora enquanto Martini e Evaldo ficam na bronca. O Brasil parte para a ofensiva e quase faz o segundo com Wagner, ex-Caxias. Mas aos 26 minutos depois do escanteio, Leandro Camilo de cabeça faz e dá a vitória ao Chavante. Brasil 2, Juventude perdendo a invencibilidade 1. Vamos falar agora da terceirona gaúcha. Nesta tarde, o Grêmio B jogou contra o Elite de Santo Ângelo no CT Hélio Dourado e venceu de goleada 5 a 1. O jogo foi válido pela segunda rodada, apesar do campeonato estar na quinta. Vamos ver como é que está a classificação? No grupo C, o Inter B lidera com 100% de aproveitamento. Quatro vitórias em quatro jogos. Em segundo, vem o Grêmio Bagé com nove. O Vovô Rio Grande está em terceiro com seis pontos. Disputando a última vaga, estão dois times da região metropolitana, Sapucaiense e Novo Horizonte, com um ponto cada. Já pelo grupo D, o líder é o Igrejinha, com 12 pontos em cinco jogos. O Grêmio, com a vitória sobre o Elite, assumiu a vice-liderança com nove. Mesma pontuação do Gaúcho de Passo Fundo e do Três Passos. O representante de Garibaldi, o PRS, está com seis e fora da zona de classificação. E o Elite de Santo Ângelo acumula cinco derrotas em cinco jogos e nenhum ponto anotado nesta segunda fase. Agora, futsal. Nesta noite, pela Liga Gaúcha, Bento Futsal e a CBF entram em quadra para fecharem a sétima rodada. Os dois times da Serra se enfrentam daqui a pouco, às oito da noite, no ginásio municipal de Bento Gonçalves. A equipe da casa se encontra na décima posição do campeonato, com apenas quatro pontos e precisa de uma vitória. Já os representantes de Carlos Barbosa estão em sexto com um dez e, se vencerem, podem pular para terceiro. Pela Liga Nacional, a CBF perdeu seu último jogo no sábado para o Magnus por cinco a quatro e se encontra na nona colocação com dez pontos. O melhor representante gaúcho da Liga é a Sueva, com doze pontos em nove jogos, o que lhe deixa na sexta colocação. Agora é mão na bola e de maneira legal. Isso porque a seleção brasileira feminina de handball venceu mais uma no Panamericano, em Buenos Aires. A vitória veio contra o Paraguai. Confere aí. E o Paraguai saiu na frente e ofereceu algum trabalho para a seleção brasileira. Mas antes de virar para a segunda etapa, o Brasil já tinha virado o jogo. No segundo tempo, o Brasil mostrou sua superioridade em quadra e fechou o score de 29 a 15, com este gol da central Dani Joia, atleta do Pinheiro, e ela comemorou muito. Foi a quarta vitória brasileira na competição. O Brasil, já classificado, folga hoje e seu próximo compromisso é contra o Porto Rico. O tenista gaúcho Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcos Daniel estão classificados para as quartas de final do ATP 500 de Londres. E parece estar dando certo à torcida para que, na próxima partida, a dupla volte a contar com a sua principal parceira até aqui. A sorte. A classificação veio na segunda-feira no tradicional Queens Club, na capital inglesa. A dupla que já havia conquistado uma vaga à chave principal pelo qualifying, estreavam contra os cabeças de chave e atuais campeões do torneio, os franceses Pierre Herbert e Nicolas Mahout, e perdiam por 6, 4 e 5, 3, até que a sorte entrou em quadra. Herbert sentiu uma contusão e a dupla teve de abandonar a partida. Na próxima fase, Demoliner e Daniel vão enfrentar a dupla que venceram o confronto, de Maren Silic e Matkowski, contra Dominique Inglot e Nick Kirjus. E aí que a sorte pode voltar, Kirjus já havia abandonado uma partida anterior de simples com dores no quadril. Quem também disputa o London ATP 500 é Bruno Soares. Ao lado do escocês Jamie Murray, os campeões de Stuttgart superaram a dupla, Sam Carey e Gilles Miller. O assunto agora é natação, mais especificamente maratonas aquáticas, nome de uma modalidade esportiva praticada em águas abertas, como mares, lagos ou rios. O percurso a ser nadado é de longa distância, no mínimo 10 quilômetros. Esse esporte tornou-se olímpico faz pouco tempo, em 2008, mas a prática é milenar. No Brasil, a natação de águas livres tem tradição. E, aliás, um dos melhores nadadores do mundo é um brasileiro, o gaúcho Matheus Evangelista, de 24 anos, que está aqui com a gente no estúdio. Boa noite, Matheus, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Com 24 anos, várias competições vencidas em nível nacional, internacional, tudo isso faz parte da tua trajetória, que te tornou um dos maiores nadadores de maratona aquática do mundo. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória. Bem, eu sou especialista em águas abertas já há 10 anos, e nos últimos 3 anos eu venho correndo o Circuito Mundial, a Copa do Mundo de longas distâncias, e me especializei nas ultramaratonas, que são as provas com distâncias maiores de 15 quilômetros. Sim. E, no ano passado, eu finalizei o campeonato mundial, o ranking, em quinto lugar. Que maravilha. Como é que é nadar em águas livres, né? Eu fico imaginando, assim, deve exigir muita resistência física e técnica. Qual é o desafio desse tipo de modalidade? Além de muito treino, além de muitas horas que a gente investe, né, que eu invisto em treino, em preparação, a maior dificuldade é se adaptar à condição do momento. É uma prova de águas abertas, uma prova de maratona, ela lida muito com o ambiente. Então, é com o vento, com a temperatura da água, com a temperatura externa, com se tem onda, se não tem, com a corrente, com o percurso. Então, é tu conseguir achar a melhor estratégia, o melhor caminho, que não necessariamente é o mais curto, naquele momento. Ou seja, a natureza acaba sendo o teu principal adversário. Além dos outros atletas, tem também aí a natureza, que é um importante desafio. E o preparo físico para isso, Matheus? Porque deve consumir muita energia, muita força muscular, cardiorrespiratória também. Com certeza. Eu treino dez vezes por semana na água. Então, a gente treina, eu treino junto com a equipe do Grêmio Nautico União, de segunda a sábado, em dois turnos, pela manhã e pela tarde. Mais a parte de preparação física, mais as horas de fisioterapia, de recuperação, nutricionista, médico. Então, é realmente muito tempo. E tu treina em Porto Alegre? Onde tu treinas? Tu és do Grêmio Nautico União, mas qual é o espaço? No Lago Guaíba? Em algum litoral? Não, a gente foca os treinos na piscina. Ah, na piscina? Na piscina, porque aqui no sul, aqui a gente tem o inverno muito rígido, então a água dos rios ficou muito fria. Apesar de a gente ter o Guaíba, de ser tão bonito, ele é sujo. Sim. Então, dificulta muito. O risco de pegar alguma doença, alguma virose, então acaba não participando de competição. Exatamente, coloca fora toda uma preparação por causa de um ou outro treino que se faz em águas abertas. Sim. E também que na água aberta é mais difícil de se ter o controle da qualidade do treino, seja por ritmo, seja por técnica. Então, é melhor fazer um treino de maior qualidade na piscina e o que eu procuro fazer é competir muito, mesmo em distâncias menores. E quando é que é a próxima competição? A gente está quase no finalzinho da entrevista. A próxima competição é no final de julho, eu volto para a segunda etapa do Circuito Mundial, é uma prova no Canadá, uma prova de 32 quilômetros. E aí eu encaro uma maratona de três provas em seis semanas. Nossa! Então, é uma prova de 32 quilômetros na última semana de julho, uma prova de 30 quilômetros na terceira semana de agosto na Macedônia e uma prova de 36 quilômetros na primeira semana de setembro. E são todas as provas que levam, a menor delas vai levar seis horas. Boa sorte para ti, fôlego e sucesso, Matheus, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Jovens da Vila Pedreira, em Esteio, estão aprendendo a lutar boxe. As aulas são realizadas pelo projeto Gladiadores do Ringue, realizado há seis anos no município. Por meio desse esporte, a comunidade está buscando diversão, qualidade de vida e, principalmente, transformação social. Todas as segundas-feiras à tarde, a quadra de esportes da Escola Municipal Trindade, na Vila Pedreira, se transforma em um ringue. E os lutadores são crianças e adolescentes que participam de um projeto de inclusão social por meio do boxe. Cerca de 25 alunos participam das oficinas de boxe. E durante os treinos, além das instruções do professor Abílio, eles contam com o apoio de jovens que já participaram do projeto e que hoje são atletas profissionais. Rodrigo Souza é um deles. O jovem de 24 anos possui vários títulos que lhe garantiram vaga para o campeonato estadual de boxe. Para ele, essa conquista é resultado do projeto. O projeto, a equipe me ajudou em muitas coisas, né? Abriu portos para mais oportunidades, eventos de boxe e etc. Trabalho também, comecei a ser mais reconhecido, né? E me ajudou bastante. A gente está desenvolvendo esse trabalho há mais ou menos um mês. A oficina de boxe, que é uma oficina sócio-educativa, ela é realizada pela Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social, né? A gente aqui atende jovens até 17 anos que estão em situação vulnerável, né? A gente sabe que é um local que precisa. A gente entrou com boxe aqui para pacificar, na realidade, para trazer um pouco mais de alegria para essa gurizada. E pelo jeito está dando certo. A gurizada está mesmo muito alegre e interessada no esporte. Por que você está fazendo boxe, Pâmela? Eu aprendo várias coisas. Amizade, confiança. Também existe mulher que se pode também. Ainda franzino, mas cheio de determinação, Cauã, de 10 anos, mostra para a câmera o que aprendeu a fazer. Parabéns aí aos gladiadores do ringue. E o programa chegou ao fim, mas amanhã o plano de jogo volta sempre às 7 da noite. Fique agora com o Panorama. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho